Hoje você vai participar de um debate muito especial. Na verdade, trata-se de pessoas que, em pequenos grupos, dão a entender que falam em nome de toda uma comunidade. Será que isso vale? É possível alguns judeus falarem que são judeus apoiando Joaquim, Manuel ou Francisco? Você decide. Mas antes de decidir, ouça a minha conversa com Vitor Grimbaum. Menorá entrando no ar mais uma vez. Muito bem, estamos dando início, então, ao primeiro bloco de Menorá na TV com Vitor Grimbaum. E o assunto hoje é muito sério. Quem representa os judeus? Meia dúzia de gatos pingados têm o direito de falar, aparentemente, em nome de uma comunidade de 100 mil pessoas no Brasil? Presta atenção. Vamos começar apenas perguntando como é que vai a eleição paulistana. E, em seguida, eu vou fazer um pequeno histórico das desavenças absolutamente normais entre centenas de milhares de pessoas, especificamente entre judeus. Cada um tem uma cabeça diferente. Mas, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de ouvir de você uma avaliação sobre as eleições paulistanas, sobre as eleições do Rio Grande do Sul. E, se você quiser também, sobre as eleições aqui do Rio. Quando eu digo Rio Grande do Sul, estou falando em Porto Alegre, onde Manoela e Sebastião estão disputando quem tem o pinto maior. Esse tipo de eleição não tem experiência em analisar, não. Graças a Deus. Agora, vamos falar da eleição de verdade. Essa é uma eleição atípica, né? O que ocorreu tanto no primeiro turno quanto vai acontecer no segundo. É uma eleição como nunca ocorreu no Brasil por conta da pandemia, né? Então, o índice de abstenção foi muito grande. O que eu conheço de gente que simplesmente não foi votar e ponto final. O índice é enorme. Se traduziu nos números das apurações em todas as grandes cidades do país. São Paulo não foi diferente. Então, é uma eleição muito estranha. Foi uma eleição, primeiro turno, muito estranha por conta disso. A dinâmica do desempenho dos candidatos, de certa forma, também seguiu o esperado. Nós tivemos, durante as primeiras pesquisas, o nome do Celso Rossomano despontando em primeiro lugar. Mas já é uma espécie de tradição aqui em São Paulo. O Celso Rossomano, sempre que concorre a algum cargo do executivo, ele parte na frente e, logo em seguida, ele vai caindo, 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 e termina sempre em terceiro, quarto, quinto lugar. É aquilo que, em futebol, a gente chama de cavalo paraguaio. O Rossomano é sempre o cavalo paraguaio das eleições para o executivo. Terminou com vexatórios 10% dos votos no primeiro turno. A grande surpresa, sem dúvida, foi a chegada ao segundo turno, ao segundo lugar, no primeiro turno, do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que tem muita coisa por trás desse resultado. Talvez as principais análises que se possam fazer a respeito disso é que, numa cidade que, há apenas dois anos atrás, deu 60% dos seus votos para Jair Bolsonaro, um candidato à presidência, ok, mas um candidato profundamente identificado com a pauta dita conservadora, a pauta direitista, ou aquilo que a gente chama de direita no Brasil. Em apenas dois anos, nós temos, dentro dessa mesma cidade, que deu 60% dos votos para Bolsonaro, um candidato da antítese, aquilo que representa todo o oposto do que o bolsonarismo apresenta e defende, que é o Guilherme Boulos. Então, a gente pode ver por São Paulo, se a gente usar o município de São Paulo, que é o município mais poderoso, mais economicamente importante do país, se a gente resolver usar São Paulo como termômetro da temperatura política do país hoje, o bolsonarismo sai como o grande derrotado dessa eleição. Aliás, não apenas em São Paulo, a gente viu que, de todos os candidatos diretamente apoiados pelo Bolsonaro, todos tiveram desempenhos pífios, tanto no executivo quanto para as câmaras municipais. O próprio Russomano estava com o apoio direto do Bolsonaro e amargou um quarto lugar vexatório. No Rio de Janeiro tem o Crivella, que, ao que tudo indica, a se confiar nas pesquisas, vai tomar um banho do Eduardo Paes. Aliás, as eleições municipais, com ou sem pandemia, elas sempre têm essa serventia. Elas são um termômetro do intervalo entre as eleições para governador e presidente. Então, a gente teve aí uma mudança de paradigma na política muito grande. Ô, Vitor, vamos falar, então, do seguinte. Há três anos e meio, três anos e dois meses ou três, a Hebraica de São Paulo convidou e desconvidou o candidato Jair Bolsonaro, que era pré-candidato na época à presidência da República. E isso gerou uma revolta em certos setores da comunidade judaica. E aqui no Rio de Janeiro, a Hebraica Rio convidou em nome de um pequeno grupo de pessoas, 300 ou 400 pessoas, que fazem parte da comunidade judaica do Rio de Janeiro, sem citarem que era a comunidade judaica que estava convidando o Jair Bolsonaro. E sim, esse grupo. E a Hebraica aceitou sediar esse debate. Eu estava em Israel, portanto, não fui ao debate, a não ser pela verbalização de amigos o que aconteceu na porta da Hebraica. E eu fico feliz de não ter estado lá, porque certamente eu não iria aceitar que um judeu me chamasse de judeu filho da puta, porque eu tenho vontade de assistir uma palestra de Joaquim Manuel Francisco, e a coisa para mim ia ficar ruim, porque eu não ia engolir isso, não ia levar isso para a minha casa. Então, a Hebraica fez esse encontro com Bolsonaro, e os judeus, certos judeus, não todos, de esquerda, entenderam que os judeus de direita, alguns judeus de direita, não poderiam conversar com Bolsonaro, porque esses judeus não queriam saber dessa conversa. Agora aparece, para ser bem mais recente, um grupo de judeus dizendo que judeus apoiam bolos, e colocam lá os seus rostos, seus nomes, e falam que são sionistas, e dão algumas definições, e se colocam como apoiadores do PSOL. O PSOL esse, que é um adversário do Estado de Israel, e que abriga uma série de antissemitas, inclusive alguns deles, que queimam bandeiras de Israel em praça pública. Aí vem um outro grupo, ao contrário desse, e diz que esse grupo não representa os judeus, e portanto eles não podem falar em nome dos judeus, e dizem que não apoiam bolos por todas essas colocações. E aí aparece um vídeo de um outro cidadão, que eu não vou nem citar o nome dele, que para mim é um belo de um idiota, e começa a meter o cacete no Estado de Israel, e aí aparece um outro cidadão, que é um homem que dá... Apenas um parêntese, idiota não, criminoso condenado. Vamos deixar as coisas... Bom, eu peço desculpas. Ele é apenas um idiota, ele é um criminoso condenado. Pois não, mas eu... Passado pelo meu salão... Daqui a pouco você vai falar dele. Eu não o conheço, não conheço a vida passada dele, a vida pregressa. Ouvir falar nesse camarada uma única vez, também num debate entre esquerda e direita, considero esse cidadão idiota, escrevi isso hoje. O que eu quero discutir com você é se alguém tem direito de falar em nome de grupos, e se outros alguém têm direito de negar aos alguém pensamentos de direita, de esquerda, de centro, seja lá de que matiz for. Eu sou, sob muitos aspectos, um liberal, ok? Então, como liberal, eu creio na liberdade das pessoas. Eu acho que a liberdade de opinião, a liberdade de opinião, elas são sagradas, tendo lá os seus limites, evidentemente, tudo na vida bate num teto, as liberdades não são absolutas, elas podem ser sagradas sem serem absolutas. Então, isso posto, eu quero dizer o seguinte, judeu ou não judeu, mas vamos falar de judeu, porque aqui estamos entre judeus, então vamos nos limitar a esse campo. Judeu tem direito de votar em quem quiser. Judeu tem direito de se filiar ao partido que bem quiser. Judeu tem direito de abraçar a ideologia que bem entender. Nem Ronaldo, nem Vitor, nem Joaquim, nem Francisco, como você diz, tem nada com isso, ok? Então, eu jamais vou contestar o direito daquelas pessoas que fizeram aquele vídeo de se manifestarem em seus próprios nomes e dizerem que voto no Boulos. Inclusive, se elas quisessem dizer eu voto na reencarnação de Adolf Hitler, para mim o efeito seria o mesmo. Eu acho que não existe nem o mais absolutista dos regimes conseguiu fazer uma lei que proíba as pessoas de serem burras ou malucas. Entendeu? Para mim, eles são burros. Mas, tem o direito de serem burros e tem o direito de zurrar, como bem entenderem. O que me incomoda sempre nessas manifestações desses judeus de esquerda é que eles falam em nome de toda uma comunidade, eles se apresentam à comunidade maior de uma forma como se eles fossem os únicos judeus detentores das virtudes, da inteligência, da moderação e do bom senso. Aliás, isso é uma tônica da esquerda de uma forma geral. Eles são realmente os donos da bondade e qualquer pessoa que não dance conforme a música deles é nazista, é fascista. Você sabe disso muito bem. Eu, melhor do que ninguém, estou aí há 20 anos sendo chamado de nazista e fascista pela esquerda judaica, pagando, às vezes, um preço bastante alto por conta desse tipo de coisa. Então, o meu problema não é com eles gravarem vídeo, não é com eles dizerem eu sou boulos. Que sejam. O problema é o seguinte, a partir do momento que essas pessoas se colocam como porta-vozes da comunidade como um todo ou colocam a sua condição judaica como uma condicional para estarem fazendo aquela escolha política ideológica, aí nós temos que parar e pensar duas vezes. Opa, peraí, vamos botar a bola no chão. Manifeste a sua ideologia como bem entender, mas saiba que, assim como você é um judeu por boulos, existem judeus que são antiboulos. Existem até judeus por covas. E eu acho que houve muita sabedoria por parte desse vídeo, do qual eu participo, quero dizer isso, gravei esse vídeo em apoio ao grupo que se manifestou contra esses judeus de esquerda. Aliás, sempre que tiver qualquer coisa que possa se manifestar contra os judeus de esquerda, eu estarei presente porque, pessoalmente, eu tenho todos os motivos do mundo para me colocar como oposição a eles. Mas isso não veio ao caso no momento. A grande questão é a seguinte, essas pessoas em nenhum momento falaram eu sou um judeu por covas. Elas simplesmente falaram o seguinte, eu sou um judeu, sionista, que não tolero um partido antissemita como o PSOL, que não tolero um candidato que faz propaganda da ditadura venezuelana, da ditadura cubana, da ditadura iraniana, como o senhor Guilherme Boulos faz. Inclusive, muitos desses ditos judeus de esquerda também fazem. Eles não encontram menor contradição em se dizerem democratas e sionistas e fazerem esse tipo de propaganda. Quer dizer, existe agora uma franja, uma parte da esquerda judaica agora está abraçando uma teoria que é correta. Tanto é correta que eu já falo ela há alguns anos. Dizem eles, chupando o que eu falei, que os judeus bolsonaristas, os judeus que apoiam o Bolsonaro, implicitamente não podem se dizer sionistas, porque o Estado de Israel defende e foi fundado sob fundamentos, sob princípios que descombinam com muitas coisas que o Bolsonaro prega. Não vamos entrar se de fato prega, se de fato não prega, a gente pode ter uma live inteirinha sobre isso. Mas eles dizem isso, que você não pode se dizer sionista ou antinazista e apoiar o Bolsonaro ao mesmo tempo. Isso é uma coisa, é um negócio que eu já levantei muito tempo antes deles. Agora, se eles enxergam uma contradição entre o sujeito ser bolsonarista e ser sionista, e eu acho que eles têm um ponto nessa questão, por que que eles próprios não olham para o espelho, como dizia minha avó macaco, olha para o teu rabo, e não vê que eles também defendem uma série de pautas, uma série de princípios que vão totalmente contra o verdadeiro sionismo? Como é que o sujeito pode se dizer sionista, ser pró-Israel, que é uma democracia, sempre foi, sempre será, e passar a mão na cabeça do Nicolás Maduro? Então eles também são contraditórios. Mas o Vitor... O Vitor... Ninguém consegue apontar as próprias contradições. Escuta uma coisa aqui, eu acho o seguinte, não interessa se eles são contraditórios ou se eu sou contraditório ou se você é contraditório. Eu tenho o direito de ser o que eu quiser. E o cara de esquerda, ou de direita, ou de centro, não tem nada a ver com a minha vida. O que eu não posso é fingir que eu falo em nome de uma comunidade, quando na verdade eu só falo em meu nome próprio. E você foi muito claro quando você colocou a tua primeira frase, que foi a seguinte, se eu falo em meu nome, eu posso defender, inclusive, a reencarnação do Adolfo Hitler. Porque é um problema meu. Mas eu não faço isso, porque eu não defendo Hitler de jeito nenhum. Eu tenho meus princípios. Eu não posso admitir que venham pessoas se dizer judias que apoiam fulano, beltrano e cicrano, quando a eleição no Brasil não tem nada a ver com judeu. Tem a ver com brasileiro. E o fato de eu ser rubro-negro e votar no Crivella, ou no Eduardo Paes, ou na minha mãe, não quer dizer que a torcida do Flamengo tenha que votar junto comigo. E também, eu não deveria estar falando que como rubro-negro eu vou votar no fulano, no beltrano ou no cicrano. Como eu não admito que o camarada diga que como judeu ele também vai votar em beltrano, cicrano, ou Antônio, Francisco, ou Joaquim. Porque a questão judaica não está envolvida nessa eleição. Ah, eu quero votar em quem defende Israel. Tá bom. Eu vou procurar um candidato que defende Israel e vou votar nele. Porque provavelmente eu devo estar cagando e andando pro Brasil. Mas a efetividade desse voto pró-Israel pra um prefeito, pra um vereador, ou mesmo pra um governador... Não existe, cara. Faz a menor diferença. Israel tá lá, Brasil tá aqui, São Paulo. Mas é o que eu estou dizendo a você, essa eleição é uma eleição municipal no país do qual nós somos cidadãos. Estamos, então, finalizando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Vitor Grimbaum e o tema é quem representa de verdade a comunidade judaica do Brasil quando se trata de conversar com políticos, de apoiar partidos políticos e de pedir o voto para eleições, para A, para B, para C, para D, como dizia o Tite, para tu, para tá, para ti ou para tatu. Não saia daí. Estamos, então, dando início ao segundo bloco de Menorá na TV com o Vitor Grimbaum. Acompanhe. Tem uma questão que eu acho que a gente precisa abordar também. Eu não voto num candidato porque ele é judeu. Eu não voto num candidato porque ele, supostamente, vai defender Israel porque, como a gente acabou de dizer, essa é uma pauta que passa muito longe dessa história toda. Mas eu não voto, aí é que tá, existe a diferença entre votar, dar apoio, ir lá e digitar o número, e o não apoio, o não voto, em alguém que tenha uma posição ante Israel. Meu querido irmão, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você não vota no Boulos porque ele é ante Israel ou porque ele é contra a propriedade... Peraí, deixa eu terminar a minha pergunta. Ou porque ele é contra a propriedade privada, ou porque ele é contra... Ou porque ele é a favor de invasões de propriedade alheia, ou porque ele é a favor de dar apoio à MST que você não apoia. Essa é a minha pergunta. Você não apoia o Boulos porque ele é pró-palestino, você não vota no Boulos porque ele é pró-palestino ou porque ele é isso que eu falei agora? É porque ele é um monte de coisas, inclusive, anti-Israel. Também é outra coisa, ser pró-palestino... Mas não é essa a questão prioritária pra você não votar nele. Vitor, olha só. A gente tem que falar a coisa como ela é. Você não vai votar no Boulos não é porque ele é anti-sionista ou se ele é sionista ou não é sionista. A eleição aqui não é pro Congresso sionista mundial. A eleição aqui é pra prefeitura. E as ideias do Boulos não se coaduram com a sua. Com as suas, perdão. Mas também uma forma, Ronaldo, que eu não vou votar num candidato que bate na mulher, independentemente dele não bater na mulher dentro do salão, da Câmara, do Congresso, desse tipo de coisa. Eu também não vou votar num candidato que é de Israel. Além disso, vamos fulanizar, vamos trazer a conversa de novo. Eu acho que esses dois aspectos que você citou são secundários e terciários. O primeiro não é esse. Só que tem outra coisa. Mesmo que o Boulos se convertesse no maior acionista do mundo hoje... É isso. É isso. não votaria nele. Não, você não votaria nele. Você não votaria nele porque ideologicamente ele é o contrário de você. E a eleição é uma eleição ideológica no Brasil. Agora eu já estou falando da questão seguinte, independentemente da questão Israel, judeu, queima bandeira... A gente não... Vitor, a gente não ultrapassou isso. Porque nós estamos discutindo se alguém deve se colocar como judeu defendendo uma candidatura a prefeitura no Brasil. Você vem cá. Você está votando como brasileiro? Ou você está votando com o teu passaporte israelense? Não, não dá para votar com o passaporte israelense. A gente sabe disso. Então é isso. Vamos botar a cabeça para funcionar. Nós estamos tratando uma eleição nacional brasileira. O que o judeu tem a ver com isso? O judeu como um micro grupo da sociedade maior, ele tem o direito de se colocar dentro daquilo que ele acredita ser melhor para si. Eu acho que a partir do momento que um candidato... Porque a questão é a seguinte, não é só queimar a bandeira de Israel. Não é só a opinião pessoal do Boulos a respeito de Palestino, Israel... Não, é o partido que ele representa. É o partido que ele representa dos companheiros dele. É o partido que no primeiro turno estava apresentando como candidato a vereador aqui em São Paulo um sheik patrocinado pelo Irã. Se esse cara é eleito, nós estamos correndo risco. A discussão deixou de ser se é nacional ou se não é nacional. Nós teríamos, no que dependesse do PSOL, um candidato que é um sheik muçulmano patrocinado pelo Irã, com um passado conhecidíssimo de ativismo anti-judaico. Então, aí... Vitor, eu preciso responder uma coisa aqui para você sobre esse tema que vai servir inclusive para a Luísa Pasquim e outras pessoas que estão aqui envolvidas na nossa conversa. Que é o seguinte, eu não voto em candidato porque ele é judeu. Eu voto em candidato porque ele é inteligente, porque ele é democrata, porque ele defende a liberdade para todas as pessoas. Então, esse negócio de defender, votar em alguém que vai me defender porque eu sou judeu, eu quero ser defendido como brasileiro e com liberdade de pensar e fazer o que eu quiser dentro da lei legítima do meu país. É isso que eu quero. Agora, eu não nego o direito, eu não nego o direito de um judeu escolher um outro judeu para ele botar nele. E também não nego o direito que eu tenho de escolher um judeu para ele botar. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, nós judeus precisamos compreender, não todos, mas alguns, que nós estamos disputando uma eleição no Brasil. Então, se você é judeu, se você não é judeu, se você vai falar que você é judeu para votar em fulano, betrano, cicrano, eu acho que você devia falar que você é brasileiro e, portanto, você vai escolher como brasileiro o que é melhor para o Brasil, que é Joaquim, Manuel ou Francisco. Não há eu judeu sionista e vou votar no Boulos. Porra, caguei para você que é judeu e sionista e que vai votar no Boulos ou vai votar no Bolsonaro. A questão aqui não se trata disso. Se você é judeu ou se você não é judeu. Aqui se trata de se votar no melhor para dirigir uma cidade. O Boulos é o melhor candidato para dirigir a cidade, na tua opinião? Não. Não. Então, vota contra ele, cara. Não é porque você é judeu. É isso que está sendo falado, Ronaldo. Você chegou no mesmo ponto que todo mundo chegou nessa história. A campanha não é uma campanha pelo Covas. Eu, eu que moro em São Paulo, posso dizer a prefeitura do Covas é uma porcaria. Eu jamais votaria no Covas num primeiro turno. Eu jamais votaria num Covas com convicção. É o problema que a gente tem uma eleição em primeiro turno e segundo turno. E quando a gente chega no segundo turno, a gente é sempre obrigado a escolher ou aquele que a gente tem convicção, se fosse o caso. Olha só, Vitor, olha aqui, olha aqui de novo. O perigo é determinado o candidato ganhar a projeção nacional e disputar futuramente um cargo que afete a diplomacia internacional. Não é isso não, cara. O que é perigoso é você votar num candidato que disputa uma eleição democrática quando ele não é um democrata. Ele se usa da democracia pra botar a cabeça dele do lado de fora e amanhã, se ele tiver projeção nacional, fechar os canais democráticos de comunicação, de política e de convivência social. Esse é o nosso problema. É aí que a gente devia apertar o dedo. Eu concordo contigo, mas você veja que até mesmo um vereador, eu tava citando o caso do candidato do PSOL, o Sheik patrocinado pelo Irã. Se esse cara é eleito, Ronaldo, ele como vereador que é a escala mais baixa da... Esse cara é um perigo pro Brasil, não é pros judeus não, cara. Ele é um perigo para o Brasil. Ele como vereador poderia ter acesso a esquemas de segurança das nossas sinagogas. Imagine um prefeito. Nós estamos falando de vereador se o cara é apoiado pelo Irã que explodiu a AMIA em Buenos Aires. Eu estou correndo risco aqui, como brasileiro. É isso que eu tô dizendo. Mas nós precisávamos começar a mostrar para esses caras que eles também correm risco se eles nos colocarem em risco. É isso que eu tô tentando falar pra você. Tudo bem, Ronaldo. Isso aí é um projeto que você defende há muito tempo. Na nossa última live sobre a Noite dos Cristais, você falou a Bessa sobre isso. Eu concordo contigo. Vamos deixar bem claro. Não tô me opondo ao que você tá dizendo. Mas eu acho que qualquer projeto tem que ter uma outra pessoa que chegue e fale é possível fazer isso? Qual é o percentual de judeus na população brasileira? 0,02%. Não, não é essa a questão. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O percentual de judeus na sociedade brasileira é zero peido. Em português, claro. Nós somos 100 mil pessoas no Brasil. E olha... Não é nada. Num país de 212 milhões de habitantes. Não é nada. Mas eu vou dizer a você o seguinte. O que nós temos que aprender a discutir, e eu entendo que a esquerda faz o contrário disso, é afastar a condição judaica quando o assunto não é judaico. Não, eu acho que você... O judeu, o evangélico, o negro, o gay, não importa a dita minoria a qual você pertence. Eu acho o seguinte. Somos todos brasileiros. Mas dentro das suas minorias... Mas aí, você acabou de dizer que nós não somos minoria nenhuma. nós somos um povo brasileiro. Exatamente. Mas dentro do povo... O povo brasileiro é um mosaico de minorias. É um mosaico de identidades. Mas aí eu pergunto a você se eu devo votar no camarada que vai defender o Flamengo. Porque eu sou rubro-negro. Nós somos. Só que... Pô, cara, não é essa a questão. Eu quero um cara que... Olha, eu quero um prefeito que limpe a minha cidade. Não que vá para o Maracanã com a camisa do Flamengo. Concordo. eu quero um prefeito... É disso que eu estou falando. Tudo bem, mas eu também quero um prefeito que não represente uma ameaça aos lugares judaicos que eu frequento. Mas o que você precisa ouvir, meu querido irmão, é que o cara que apresenta ameaça ao lugar judaico que você frequenta, ele está apresentando uma ameaça à liberdade individual e à democracia. Ele está apresentando uma ameaça a toda a sociedade. Não é a sociedade judaica. Especificamente. E você acha que toda a sociedade, a sociedade global, a sociedade por inteiro, está preparada para proteger essa minoria de 100 mil pessoas, de 0,02%? Não é isso. Ela tem que estar preparada... O Vitor, ela tem que estar preparada para defender a democracia e as liberdades gerais. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Olha só, quando você vê, eu não estou falando desse último cara que foi... que bateu em mulher, que tinha vários processos. Não estou falando desse cara. Mas quando a sociedade assiste uma pessoa negra ser assassinada pelo fato de ser negra, que não é o caso desse camarada, ele não foi assassinado porque era negro. Ele foi assassinado por uma motivação que ficou clara que foi um excesso dos seguranças quando ele deu porrada no cara. Foi isso aí que matou ele. Não é porque ele era negro, nem porque ele era judeu, nem porque ele era vascaíno, nem tricolor. Não foi por isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando a sociedade na qual nós vivemos protege assassinos, ela está se condenando ao suicídio. Concordo. Não importa se o cara é judeu, se não é judeu, ou se é isso ou se é aquilo. Nós precisamos começar a entender que da nossa parte o que nós precisamos fazer é defender liberdade e democracia para todo mundo. Aí nós estamos protegidos. coisa que eu particularmente sempre fiz. Você faz, eu também faço. Isso é que contei com a oposição feroz e caluniosa do judeu de esquerda. Aí eu tenho o discurso que você tem direito de fazer e eu quero ouvir. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a respeito de judeu de esquerda. No começo eu falei que judeu tem direito de ser de esquerda, direito de bem entender. Ponto. Isso daí, vou defender o direito dessas pessoas serem isso até o fim de suas vidas. O que eu me oponho, o que eu sempre me opus foi o fato de que até bem pouco tempo existia uma hegemonia nas instituições judaicas totalmente dominada por uma ditadura da esquerda judaica. Isso acabou tem pouquíssimo tempo. Acabou porque eles não conseguiram, assim como a esquerda maior... O Vitor, quem acabou com isso foi o Ronaldo Gondlebski. Quando você elegeu... Não, não foi, Ronaldo. Não, olha aqui, Vitor. Depois de você a coisa voltou muito pior. Ah, eu não sei. Se voltou eu não sei, mas eu vou dizer a você o seguinte... Uma proteção, inclusive, de substitutos seus na FIERJ. Tá bem, mas eu não posso fazer nada por eles. Isso aí é o trabalho deles errado ou certo. Olha só. Pois é, mas eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Mas eu quero lembrar você que... Vitor, quero lembrar você que quando eu ganhei a eleição na federação, eu ganhei da esquerda judaica organizada. Eu escrevi um livro sobre isso, sabia? Então você sabe, cara. Você sabe. Agora, se os meus substitutos arrefeceram e não agiram como provavelmente deveriam ter agido, aí eu não posso fazer nada. Não, mas eu não estou descobrando nada. Eu deixei a cunha. Deixei a cunha montada. Eu fiz. Eu fui o primeiro judeu brasileiro a ter a coragem ou a maluquice, entenda como bem entender, de colocar o guiso no pescoço do gato e falar sobre o domínio dessa hegemonia da esquerda judaica dentro das instituições brasileiras. Dentro de Fierge, dentro de Conib, do domínio total que eles exerceram e ainda exercem, por exemplo, dentro de Rileu Rio, de Abonindror, a Xomera de Sair, Razita Noar, etc. e tal. Isso daí foi uma luta que eu levei nas minhas costas sozinho durante anos e anos. E como eu disse num determinado momento lá atrás, paguei e pago um preço muito grande por conta disso. Eu estou com três processos na justiça, eu como autor, por causa de calúnia de judeu de esquerda, que armou para mim três matérias absolutamente caluniosas a meu respeito, me fazendo acusações gravíssimas. Eu não conheço essa história e se você... Eu me orgulho muito disso, eu me orgulho muito... Eu não sei dessas histórias, você pode contar, você pode contar aqui as histórias. Estou tentando contar. Encerrando, então, o segundo bloco de Menorá na TV com Vitor Grimbau, não sai daí, porque no terceiro bloco mais assunto da maior seriedade para que você acompanhe e para que você forme a tua opinião. Estamos, então, dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com Vitor Grimbau. O papo é sobre quem representa a comunidade judaica brasileira. A Conib, meia dúzia de gatos pingados que são de direita ou de esquerda, são aqueles que se dizem judeus de esquerda com boulos ou são aqueles que se dizem judeus de direita com Bolsonaro. Você ouve, você presta atenção, você pensa e você decide. Eu estou querendo, primeiramente, traçar um painel. a esquerda judaica brasileira, durante muito tempo, se alastrou dentro das instituições como um câncer. Felizmente, esse câncer, através de muita quimioterapia e de algumas amputações, conseguiu ser controlado. Hoje em dia, pelo menos, a coisa está muito menos pior do que foi até alguns anos atrás. Compreende? É isso que eu estou querendo dizer. Então, a minha oposição à esquerda judaica, ela não é apenas ideológica, ela é pessoal. ela é pessoal porque essa gente encheu muito o meu saco. Tudo bem que eu também enchi muito o saco delas. Eu não sou, assim como você, eu queria te pedir para você contar o seu problema. Queria pedir a você para contar o fato. O fato foi o seguinte, um camarada aí que se apresenta como líder do judeu de esquerda da cidade de Santos, armou uma situação junto a uma jornalista famosa da esquerda brasileira chamada Laura Capriglione. Inclusive, ela tem um programinha na internet com o Jean Wyllys, com aquele Leonardo Sakamoto, etc. E essa criatura, essa Laura Capriglione, escreveu uma matéria onde ela me acusa de ser um disseminador de fake news e cujas supostas fake news que eu teria escrito teriam sido responsáveis pela prisão de três ativistas do movimento Sem Teto. O mesmo movimento do Sr. Guilherme Boulos publicou isso e esse camarada aí, esse sujeito de Santos, eu vou dizer o nome dele, não tem o menor problema se ele não gostar e ele que me processe. O nome dele é Silvio Naslausky e que fica registrado aqui, Silvio Naslausky. Esse sujeito, você entra no Facebook dele, ele é uma gracinha, ele é um chuchu. Todo paz e amor, todo humanista, ah, porque é esquerda, ah, porque eu sou contra os fascistas. Silvio Naslausky agrediu um idoso Eu nunca ouvi falar nessa pessoa na minha vida, graças a Deus. Não está perdendo nada, sorte sua. Mas esse homem, e eu tenho todas as provas, chamado Silvio Naslausky, agrediu um idoso dentro de uma sinagoga na saída de um Yom Kippur. Então, é esse paz e amor todo bonitinho faz esse tipo de coisa. E se acha no direito de usar perfis falsos de Facebook e contas falsas de e-mail para acionar Laura Capriglione e escrever matéria difamatória contra mim. Estão na justiça. Estão na justiça porque você vê que na minha militância de 20 anos, botando o guiso no pescoço do gato de todo mundo, eu nunca fui processado. Pelo contrário, quem processa sou eu e ganho tudo. Então, esse camarada aí que se diz o líder do judeu de esquerda de Santos, agrediu um idoso dentro de uma sinagoga e se acha no direito de encomendar e ensaio. Que história é essa, Vitor? Qual é a história do idoso que foi agredido? A história como um todo eu não sei. Parece que eles estavam dentro da sinagoga, o seu matraca Naslauski não parava de falar durante a reza, o senhor foi chamar a atenção dele e ele deu um soco na cara dele. Esse é o nível do sujeito. Eu tenho o BO, tá ok? Eu tenho o BO registrado, eu fui na delegacia, de Santos e consegui isso daí, porque eu não tô de brincadeira, você sabe disso também. Então esse cara que se acha no direito de fazer matéria, de encomendar matéria difamatória contra mim. Outro que adora falar de mim, um bandido, um vigarista que passou a vida inteira acoitado na Suécia, foi expulso de lá porque deve ter aprontado alguma coisa bem grande pra conseguir ser expulso da Suécia, tá vivendo como mendigo aqui em São Paulo, vive de caridade, mora debaixo de um telhado aí que é dado por instituições de caridade e tá dando golpe em um monte de gente aí. O cara é golpista, um 7-1, salafrário. Esse aí inventa coisa sobre a minha família, ele não se contenta em me atacar, ele ataca a minha família. Inventou um irmão pra minha mãe que é filha única. Então é desse tipo de gente que nós estamos falando quando eu me refiro à esquerda judaica. Aí não entendem quando eu chamo esses caras de ratos. Ficam, me chamou de rato, me chamou de rato, porque são ratos. Eu estou acusando toda a esquerda judaica de serem ratos? Não. Eu não tenho como fazer isso. Deve ter gente boa, eu sei que tem gente boa no meio dali, que é gente iludida, gente que acredita nesses ideais, que falta maturidade. Eu não posso fazer uma acusação generalizada. Agora, pessoas como essa que agrede idoso dentro de uma sinagoga, que dá golpe em judeu pobre de São Paulo, que é expulso da Suécia. Entendeu? Vi que iria apontar o dedinho na minha cara. Então, vem cá, como é que você acabou tendo envolvimento com esses tipos, hein, cara? Lá pelos idos de 1999, 2000, a internet ainda estava engatinhando e existiam uns grupos de debates por e-mail. Naquele tempo era o Yahoo Groups. E foi através desses grupos de debate na internet que eu comecei a ter um contato maior com a própria comunidade judaica, com a dinâmica do funcionamento das instituições e tudo mais. Essa turma já estava lá e praticando aquilo que é a especialidade de toda a esquerda. Quando você discorda deles, quando você apresenta qualquer coisa que contrarie a autoimagem de pessoas maravilhosas que eles fazem de si próprias, você é nazista. Então, desde 1999, 2000, 20 anos, que eu sou chamado de fascista e de nazista por essa gente. Em 2001, eu passei a militar no Betar, grupo juvenil. E só eu e quem estava do meu lado sabe o que a gente passava na mão do Conselho Juvenil Sionista, porque o Betar era grupo de nazistas, o Betar era um grupo de sequestradores menores, o Betar agredia árabes, o Betar assassinou de saco e rabo. A gente ouvia esse tipo de coisa. Destas pessoas que estão aí até hoje criando Ibe, criando Juprog, fazendo abaixo-assinado contra Israel. Está compreendendo? Esse é o tipo de coisa que a gente está lidando. E são essas contradições da própria esquerda judaica que acabaram por derrubá-la. Bem feito. Agora, enquanto isso não aconteceu, eles exerceram uma hegemonia dentro das instituições judaicas, com a complicidade de muita gente que está aí até hoje. eu vejo aí presidentes de algumas instituições até se colocando também contra o Boulos, eu tenho vontade de olhar e falar ah, acordou a Cinderela? Porque no tempo do Lula ficava vaca amarela, caladinho, não falava nada. Quando a gente estava tomando porrada de judeu de esquerda e até de não judeu de esquerda também, que eram trazidos por esses caras, eles não falavam nada. Agora, são louquazes, são eloquentes, é uma coisa linda de se ver. Congelou? Hã? Não, não congelou não, foi eu que fiz uma pausa dramática. Mas o que eu quero dizer é isso, a esquerda judaica hoje não manda em mais nada. E a esquerda judaica precisa entender uma coisa que é da democracia, eles que falam tanto em democracia, eles precisam entender uma coisa, eles têm as instituições deles, eles têm os espaços deles, e essas instituições deles, esses espaços deles são sagrados, eles têm todo o direito de fazer o que bem entenderem. É, mas você não entra lá, eles entram no teu espaço, você não entra no deles. Eu moro, Ronaldo, eu moro a 50 metros, 50 passos de uma instituição de judeus comunistas aqui de São Paulo. Eu não passo nem na garra, eu não passo nem na cansada. Acabou. Você estava falando mais cedo do Breno Altman. O Breno Altman é tão judeu quanto eu vou ser. Só que eu nunca vou chamar o Breno Altman para passar o CD de peça na minha casa. ele lá, eu aqui. A única diferença é que o Breno Altman tem um monte de acusação na Operação Lava Jato e eu não. Eu, pelo menos, eu sou ficha limpa e disso eu posso mergulhar. Então, tem os Brenos Altman, tem os sirvos nas lausques que batem idoso dentro da sinagoga, tem essas pessoas. Essas pessoas achavam antigamente e até conseguiam, achavam que tinham o direito de exercer algum poder dentro da comunidade judaica e, pior ainda, de falar em nome da comunidade judaica como um todo, separando todo mundo que não concordava-se com eles como nazistas. Esse mesmo Silvio Naslausky foi atrás de mim na página da Xerita Pleitá. Xerita Pleitá, você sabe muito bem o que é, talvez quem esteja nos assistindo não saiba, é a Associação de Sobreviventes do Holocausto, a qual eu trabalho como voluntário, nunca recebi um centavo para fazer aquilo ali. Eu cuido da parte de divulgação da Xerita Pleitá no Rio de Janeiro, e esse indivíduo teve a pachorra de ir na página da Xerita Pleitá do Rio de Janeiro dizer que a página tinha que ser descurtida porque era administrada por um racista. Este que vos fala. Quem deu o direito a qualquer judeu, esquerdista ou não, de apontar o dedo para um outro judeu e chamá-lo de racista sem ter esse poder? Não, não é sem ter esse poder. E não é verdade. Você não é racista. Eu sei disso, você sabe disso, a torcida do Flamengo sabe disso. Mas nem por isso eu vou deixar que um desclassificado como esse, um sujeito que, repito, agrediu um idoso judeu dentro de uma sinagoga, se sinta no direito de me chamar de racista. Não vou permitir isso jamais. Muito bem. Olha só, qual é a conclusão da nossa conversa, porque nós temos similaridade nos nossos pensamentos em relação ao tema. Pensamos parecido em relação ao assunto que a gente está debatendo. Então, qual é, no final das contas, o rumo que nós queremos deixar para que os nossos internautas que estão nos assistindo possam seguir? O rumo cada um dá. Novamente, eu acredito no indivíduo. Eu acho que cada pessoa sabe de si e deve governar a si própria. Tendo ética, tendo moral, sabendo caminhar pela linha reta, pelo caminho do bem, vá com Deus. Deus ajuda. Seja você de direita, seja você de esquerda. Você pode ser de esquerda e não ser uma má pessoa. Em nenhum momento eu vou dizer isso. Em nenhum momento, apesar de eu discordar, de eu ser um judeu de direita com muito orgulho, eu jamais vou querer que o pensamento divergente do meu seja classificado de uma forma generalizada como algo a ser eliminado, cancelado, como eles gostam de dizer. O judeu de esquerda não tem que ser cancelado. O judeu de esquerda tem que exercer o seu direito dentro dos seus espaços comunitários ou sociais, desde que eles não invadam os espaços alheios, desde que eles não queiram se tornar novamente elementos hegemônicos dentro da comunidade judaica como eles foram até bem pouco tempo. A minha briga é essa. O que eu quero é que cada macaco fique no seu galho. Apenas isso. Muito bem. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu quero que você toque no assunto que você queira tocar. Eventualmente que eu não tenha te perguntado, mas que você gostaria de dizer alguma coisa a respeito e eu não provoquei e você pode provocar. muita coisa. Você pode provocar acesso próprio. Acho que de todas as lives que a gente já fez, a gente já fez umas quatro pelo menos, essa foi a que eu falei mais à vontade e abri a torneira mesmo. Adorei. Estava louco para fazer essa catarse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, democracia, liberdade, individualismo. Esses são meus princípios e se quem acredita nisso quiser seguir nesse caminho, cola a cavode. Parabéns. Vá por essa daí. E bolos não. Bolos jamais. Pessoal nem pensar. Muito bem. Então, antes da gente terminar aqui, eu quero deixar clara a minha opinião mais uma vez. Nós, quando falamos de temas ligados ao Brasil, nós temos que escolher o melhor brasileiro em termos eleitorais para gerir aquela circunstância. E eu volto a dizer, aquele que defende democracia e liberdade está implicitamente defendendo os judeus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, pode falar, Vitor. Não, sem dúvida. Estou concordando contigo. Endosso 100%. Maravilha. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você. Em segundo, agradecer a todos os nossos internautas, a todas as nossas internautas, o tempo que nos destinaram. E quero lembrar, Vitor, a você também, que no domingo, às 5 horas da tarde, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Jornal Diário do Rio, nós estaremos com uma mesa de nove companheiros debatendo o resultado das eleições do Rio de Janeiro. Vale a pena assistir. O nome da página é Confronto Menorar pelo Facebook. Lá vocês nos acham e vai ser interessante porque é gente inteligente que vai debater o que aconteceu no segundo turno das eleições. Beijo para todo mundo que está assistindo. Beijo para você, Rony. Até a próxima. Menorar na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem às 10 horas da noite, 22 horas, pelo canal 6 da NETRIO e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá!